Oi pessoal, começa agora o Quem Somos Nós, o programa que tenta juntar prazer e conhecimento. Se você tiver interesse em todas as séries que a gente já fez sobre a natureza humana nesses últimos cinco anos e pouco, acesse quemsomosnos.com.br e escolha a plataforma de áudio ou de vídeo que você se sentir melhor. Hoje nós vamos dar um fim na série sobre os grandes filmes do cinema ocidental. Nós vamos falar não de um filme, mas de uma trilogia que marcou a história do cinema. É uma adaptação de um romance de Mário Puzo que conta a saga de uma família de imigrante italiana que ganhou fortunas de uma maneira bastante heterodoxa. Pra quem não adivinhou ainda, nós vamos conversar sobre O Poderoso Chefão, de Francis Ford Coppola. Aqui com a gente, o crítico, professor, pesquisador e jornalista, Sérgio Alpendre. Quem é você? Eu sou Sérgio Alpendre, um crítico de cinema. Devo dizer que sou apaixonado por cinema antes de qualquer coisa. E daí veio de ser crítico, de ser pesquisador, de ser professor, enfim. E doutorando no momento, terminando um doutorado em cinema português, no caso. Por que que vocês... como é que você entrou nessa coisa? Como é que você ficou apaixonado por cinema? Existe alguma coisa ou também você não sabe dizer? Não, existe. Existem dois, acho que dois fatos. Um, na minha infância. Meus pais me levaram pra ver Robin Hood, aquele desenho do Walt Disney. Acho, se não me engano, 75, mais ou menos, 1975, por aí. E eu ficava maravilhado com aquilo e sempre pedia pros meus pais me levarem ao cinema. Mas eu devo dizer que a cinefilia, que foi o que me levou à crítica, demorou um pouco mais. Eu tenho uma cinefilia tardia no sentido de procurar saber quem foram os diretores e estudar mais sobre os filmes. Isso começou mais ou menos quando eu entrei na faculdade, na universidade, pra estudar comunicação e convivi com outros amigos que gostavam muito de cinema. E eu vi que eles falavam de Wim Wenders, de Coppola, de Scorsese. E eu, poxa, eu conheço esses nomes, né? Mas que filme eles fizeram? Aí eu falei, eu tô pra trás, né? Eu preciso estudar isso. E comecei a estudar. E virei cinéfilo. E ia atrás de todos os filmes desses diretores importantes. De cada um dos caras, etc. E assim começou. Mas você imaginava isso? Que era por aí? Quando você entrou na faculdade, qual era a tua ideia? Eu queria um pouco me aprofundar, sim. Eu não lembro agora, já faz um tempinho, né? Mas eu queria me aprofundar um pouco, sim. Eu lembro que eu até prestei cinema, mas acabei entrando em publicidade e na hora da especificação, né? De escolher a especificação, eu pretendia ir pra cinema. Mas aí o Collor, né? Teve aquela fase do Collor, acabou com o Embrafil. Com o Embrafil não tinha a menor possibilidade de se fazer no cinema no Brasil na época. Era bem em 90, 91. Eu acabei indo pra publicidade mesmo. Mas os meus amigos continuavam lá. Tá. Aí, desses... Assim, a gente vai chegar no Poderoso Chofão, obviamente, mas assim... Nesse teu processo de apaixonamento, vai? Pelo cinema ou de aprofundamento. Quem que são os caras que você admira, além, obviamente, do Coppola, que a gente vai falar depois? Olha, eu gosto... Eu comecei a gostar muito do Scorsese no começo. E eu acho que a virada de vez, assim, que falou, não, eu preciso trabalhar com isso, eu preciso estudar melhor cinema e tal, se deu quando eu vi O Anjo Exterminador, do Luiz Buñuel, na Cinemateca. Na época, era em Pinheiros, era na Fradique Coutinho, e eu tive um... Fiquei, nossa, esse é o cinema que eu quero. É isso que eu acho. É isso que eu entendo que deva ser o cinema. E, a partir daí, comecei a ver todos do Buñuel, o Discreto Charme da Burguesia, todos, a carreira toda, mais pra frente, né? Porque, na época, não era tão fácil ver, mas depois, quando se tornou fácil ver, eu completei a filmografia do Buñuel, como completei a de vários outros diretores, são maníaco, completista, vamos dizer assim, de seguir a carreira... Tem que chegar no finalzinho. É, ver tudo o que ele fez e tal. E aí começou a ideia de cinefilia, mas eu não queria, na época, ter uma relação intelectual com o cinema. Eu preferia ter essa relação mais apaixonada e, como um cinéfilo, meus dias, ir aos filmes e discutir... Não como profissão também, é isso? Não como profissão, justamente. Eu tinha outra profissão, eu tinha loja de discos, mas, mais pra frente, eu tive loja de discos, trabalhava em loja de discos, ajudava meu pai no comércio na loja dele, que não tinha nada a ver também. Era uma papelaria. E eu tinha... Depois eu comecei a pensar em fazer filme. Ser diretor, que é isso que eu ia perguntar. Ser diretor. Um cara tão apaixonado, em nenhum momento te passou... Não, eu queria. Nos anos 90, pode-se dizer que eu queria dirigir filmes. Tinha várias ideias e tal. Até fiz alguns em VHS, mas nunca terminei. Aquela coisa de, o que está na nossa cabeça é sempre muito melhor do que o que sai. E aí eu falei, não, não, não vai sair nem perto do que eu gostaria. E alguém... Na verdade, o pessoal da Contracampo, lá do Rio de Janeiro, que é um site, uma revista eletrônica muito importante, me convidou para ser crítico da revista. Isso em 90 e... Não, isso foi em 2000 já. Foi já em 2000. E eu relutei em aceitar, porque eu não queria ter essa relação, mas acabei e aceitei. Mas você já estava... Já fazia parte do Metia, a ponto de ser convidado, é isso? Sim. A gente tinha um grupo de discussão. Você ia nos festivais? Você ia não sei o que lá? Não. Eu ia em festivais aqui em São Paulo. É. Não viajava para fora. Como depois... É, não. Nada disso. Você não participava do cinema brasileiro? Não, nem queria. Eu estava mais... Queria fazer algum filme, se desse, mas também tinha muita preguiça de editais, dessas coisas, né, de... Burocráticas. Dinheiro, governo. É, então eu fazia meus roteiros, enquanto isso eu estava pensando em montar minha loja e nisso entrou a crítica, eu comecei a escrever na Contracampo e cinco anos depois tive a ideia com um amigo meu de fazer uma revista de cinema impressa, que foi a Paisá. E aí eu falei, bom, então se isso vai se tornar realmente uma profissão, e acho que foi aí que se tornou, foi no final de 2005, eu falei, então eu vou realmente estudar o que que é a crítica, eu vou fazer crítica, eu vou estudar o que que é a crítica, o que é ser um crítico, e aí eu fui estudar e camelei, li muito, reli algumas coisas da época da faculdade que eu não tinha, enfim, prestado atenção, a gente não tinha, a gente absorve de outra maneira, né, e após isso acho que começou, acho que eu comecei a ser crítico, depois comecei a dar aula, depois voltei para a academia, fiz mestrado, agora estou no doutorado, então foi meio tardio, mas talvez isso tenha me ajudado, porque eu já tinha uma larga experiência de cinefilia, quando comecei a ser crítico, né, eu acho que eu errei menos, talvez, não sei, eu acho que eu errei muito, porque eu sou muito autocrítico, mas talvez isso tenha me ajudado, de certo modo, a queimar etapas, né, não começar como, simplesmente com um blog, em que eu vou falar do Godard, tendo visto só um ou dois filmes, não, eu já tinha visto muitos filmes do Godard, quando eu comecei de vários outros diretores, então já comecei com uma bagagem, né. Além do Bunhuel, então o Bunhuel para você foi o ponto, assim? Foi, acho que foi o ponto. Foi assim, é de, é o, esse, é isso. Vamos dizer, se tiver um nascimento cinéfilo, assim, um nascimento da cinefilia em mim, foi com Anjo Exterminador, e que se confirmou com os outros filmes dele, principalmente o Discreto de Charme da Burguesia, e Os Esquecidos, o, enfim, alguns, o Viridiana, alguns outros que eu tenho lá em cima no panteão, mas vários outros diretores, né, eu acho que a lista é imensa, eu costumo dizer que hoje, tão alto quanto o Bunhuel, no meu panteão pessoal, estão o Kenji Mizoguchi, japonês, e o John Ford, no, 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 lá de trás, e que hoje as pessoas quase, quer dizer, não tem muito acesso, né, tem acesso pela, acho que Netflix, eu não sei se tem, mas assim, não sei onde tem acesso, porque o John Ford é uma coisa que quando eu era moleque, passava na televisão, né, também, foi minha formação, foi ver vendo os filmes na televisão de madrugada, né, ou de madrugada, aqueles filmes, aqueles classe A, que a Globo passava de madrugada, tal, e agora, hoje, 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 hoje nem na TV a cabo, quase passa, né, eu imagino, acho que o Telecinecult, talvez, o filme Anartes, não sei, esses canais talvez passem, Arte 1, passem ainda um ou outro filme, mas está mais difícil mesmo, né. Desta época lá, eu acho bem difícil. É, então, e isso, por incrível que pareça, eu acho que era mais fácil conhecer a fundo o John Ford no começo dos anos 90, quando eu comecei a cinefilia, do que agora. Agora o cara tem que ir lá buscar, ver alguém falando do John Ford, vai lá buscar os filmes por outros meios, né, que não sejam os oficiais, e enfim, tem em DVD, né, vários tem em DVD. Não sei. Mas, não, tem, né, mas onde você vai achar? Não tem. Está acabando o DVD. É, você tem que ir nas lojas do centro lá, que tem mais estoque, porque nas lojas grandes já não tem mais tanto, né. Bom, vamos lá, vamos falar do poderoso chefão. O Coppola já tinha feito algumas coisas. Sim. Não era um cara considerado, ele era um diretor qualquer, vamos dizer, comum, não sei se a palavra é essa, assim, sem querer... Até mal visto, né, por Hollywood em certo aspecto. É, ele não tinha muito prestígio, né, não tinha quase nenhum prestígio. A gente, eu vi algumas coisas pra gente, além dos filmes, eu vi algumas coisas em volta do filme, é, o pessoal queria mandar ele embora o tempo inteiro durante a filmagem, não queria o Marlon Brando, não queria o Al Pacino. Ele teve que brigar por tudo isso. E mesmo assim, o negócio assim, foi indo meio nas coxas, né, assim, não sei se a palavra... Ele brigava muito com o Gordon Willis, né, o diretor de fotografia. É. Mas depois ele se sentado. E depois, sabe, tinha um, parece que assim, é um negócio que foi meio, não vai dar certo. É. Tinha tudo pra dar errado, não é? E de repente foi um filme, pá, assim, ele foi... Não é isso? Então, conta um pouquinho como é que você enxerga, como é que uma coisa que tem tudo pra dar errado, que é... Ninguém queria o filme daquele jeito, só ele que queria, as coisas todas, e de repente o filme vira... E depois a trilogia. É uma das mágicas do cinema, né, fazer com que um filme que... Assim, teve cenas adicionais, filmadas pelo produtor... Depois, né? Depois, é. E são algumas cenas bem bonitas, aliás, porque normalmente quando isso acontece é... Estraga o filme. É, estraga o filme, mas não, calhou, ficou... Eu acho que foi uma sucessão de... Talvez seja uma coisa da época, porque eu acho que essa época... A gente tá ali na virada dos anos 60 pros anos 70 e alguns filmes muito grandes em Hollywood tinham fracassado, né? Enquanto Easy Rider, Bonnie and Clyde, filmes mais baratos, de menor orçamento, fizeram sucesso. O Bonnie and Clyde depois de uma segunda estreia, né? Primeira Noite de um Homem... Foram vários filmes pequenos que fizeram sucesso ali no final dos anos 60. Então, isso começou a abrir um pouco a porta pros jovens, né? Tanto os jovens produtores, que iam saber o que o público da época queria ver, aquele público mais politizado, mais habituado ao cinema europeu, né? De Fellini, Antonioni, Bergman e tal. E os diretores, claro, que vinham com as ideias arejadas e vinham das escolas de cinema, em sua maioria, né? Ou da escola prática, que é a do Roger Korman, por exemplo, o caso do Coppola, ou Coppola, né? Que no Brasil não é muito legal falar Coppola. É, o que vai ser Coppola. É, talvez o certo, né? Mas talvez seja melhor falar Coppola, que é o que todo mundo entende. É o caso do Scorsese, é o caso de vários outros diretores que vieram dessas escolas, de universidades ou do Roger Korman. Na época, o Coppola, primeiro ele estava em baixa, porque os filmes tinham sido um fracasso. Acho que ele tinha feito alguns filmes, todos eram... Caminho do arco-íris, era errado, né? Isso, depois o Rain People também não foi muito legal, é Caminhos Mal Traçados, o Rain People. Mas ele teve uma certa recuperação com o roteiro do Paton. O Rebelde é o Herói, com George Scott, que foi um filme que ganhou Oscar e tal. Acho que o roteiro dele, se não me engano, ganhou Oscar também. E eles precisavam de um diretor italo-americano para falar da história do Mário Puzo. Eles precisavam de qualquer jeito para não arrumar problema. Mesmo assim, eles arrumaram problema com a comunidade italo-americana, principalmente a nova-iorquina. Mas, tal, vamos aceitar esse moleque, entre aspas, vamos aceitar esse moleque e vamos ver o que vai dar. E dizem que, nossa, o Coppola já chegou, ah, eu sou bom, eu quero o Malombrando, eu quero não sei o que, não sei o que. Em alguns casos ele teve a ajuda do Mário Puzo para convencer, o caso do Malombrando, por exemplo, eles fizeram um teste e tal. E Robert Evans e os outros produtores reconheceram que, nossa, realmente vai ser importante ter o Brando. Em outros, não. O fato é que o Coppola se viu totalmente perdido naquele arsenal orçamentário que ele nunca tinha tido, a ponto de que na equipe de filmagem fizessem apostas do dia em que ele seria demitido. Então, os técnicos lá, não, eu aposto que vai ser nesse dia. Não, o outro, não, não, acho que vai ser antes, amanhã ele já está na rua. E, realmente, ele ficou muito perto disso. Eu vi uma declaração dele dizendo assim, eles nunca mandavam embora no meio da semana, eles só mandavam embora de sexta-feira. E eu sabia que eu ia ser mandado embora na sexta-feira. Na quarta-feira, eu mandei embora vários caras da equipe para eles não poderem me mandar embora. Ele falou, e assim eu segurei o meu emprego. Ele teve um... Era um negócio, um clima horroroso. Horroroso, horroroso. E tem gente que diz que o clima imprime no filme. Não é o caso, está certo? Acho que não, mas alguma coisa aconteceu que o filme saiu ainda assim. Claro, grande parte está no roteiro que ele fez com o Mário Puzo, que o Mário Puzo ajudou na construção do roteiro. E acho que esse roteiro foi fundamental. Mas a gente tem duas escolas em briga aí, que é a escola do... Na parte estética mesmo, falando. A escola do Coppola, que era uma escola do cinema moderno europeu, e a escola do Gordon Willis, que apesar de ser também um diretor de fotografia sem muita experiência, tinha feito poucas coisas ainda, e nada muito assim do nível do Poderoso Chefão, ele tinha, o Gordon Willis, tinha uma ideia de fazer uma coisa mais épica e melodramática. E, de certo modo, ficou. É, sim. O filme é um melodrama, um melodrama épico, uma tragédia, né? A tragédia do Michael Corleone, uma saga. Mas você vê que a montagem do filme, a sucessão de imagens, alguns planos, a maneira como ele concatena alguns planos, a maneira como Coppola mesmo pensou, não é muito, não é também tão clássica assim. Então, esse choque deu num filme clássico e moderno ao mesmo tempo. E um filme com uma... Que apesar de não deixar de ser um filme de gangsters, é um filme de gangsters, está na tradição ali do Scarface, é também um melodrama, e um melodrama operístico, no melhor estilo Visconti, né? Luquino Visconti e tal. Então, é... E ele se baseou em dois filmes italianos, aliás, né? Ele deu para toda a equipe ver o Salvatore Giuliano, do Francesco Rossi, e o Conformista, do Bernardo Bertolucci. Acho que esses dois filmes foram a base estética do Poderoso Chefão, que depois, claro, ele expandiu para outros... várias outras influências. Mas eu acho que desse caldeirão, dessa guerra entre o clássico e o moderno, é que surgiu uma obra-prima, como surgiu várias outras obras-primas na história do cinema, né? Mesmo antes desse período. Desse tipo de tensão. Porque vamos pensar, o que é Rastros de Ódio, por exemplo, do John Ford, se não um clássico com todas aquelas regras do cinema clássico, da época, meio que dribladas, vamos dizer assim, para não dizer quebradas, né? O Rastros de Ódio é um clássico meio esquisito, não é um filme que se configura tão bem. Dentro do... Hoje, a gente configura, porque o filme já foi... Claro, porque ele já está velho, né? Velho, entre aspas. Claro. Ele já não é uma inovação. Exato. Já foi tão imitado e tal. Mas, na época, surge o Rastros de Ódio é um filme, né? Que é isso? Espera aí. Que personagem é esse? A gente não sabe do passado dele, a gente sabe poucas coisas. Por que ele odeia tanto os Comanches? Que ódio é esse? Então, a gente tem muitas interrogações no filme, e acho que o Poder do Chefão é um pouco isso. É um filme com uma série de liberdades que não eram comuns ao cinema clássico e, ao mesmo tempo, um pé muito forte no melodrama, na tradição operística e tal, que é a tradição do Coppola, de certo modo. E, assim, o filme de gangster ou filme de mafioso era meio filme beta, certo? É. Era tido como um treco e, de repente, virou, com o Poder do Chefão, virou um treco importante. É, teve. Era um gênero, vai? Era um gênero B. Era um gênero B, não é isso? Um pouco mais do que B, porque não era também A, não era como Nada de Novo no Front, aqueles filmes do começo dos anos 30, mas também não era um filme mais do Jacques Tourneire lá para o Val Lilton, que vai ser feito depois, né? Mas teve um ciclo de filmes de gangster em 31, 32 e que foi muito popular, apesar de não ter também. Não eram filmes caros, né? Mas não eram bem nesse sentido. Eram bem até no sentido do que se espera e tal, mas não foram bem no sentido da repercussão que tiveram. Percussão, às vezes, até negativa, né? Causaram escândalo, apressaram o implemento do Código Reis, na época, que era aquela censura interna de Hollywood, para não sofrer uma censura maior do governo. O próprio Scarface foi, de certo modo, não censurado, mas obrigaram o Roxo a filmar uma cena lá, uma cena que, aliás, é besta, você percebe no filme, e é logo no começo. Que é lá, que é uma tijolada. Eles estão conversando, não, eles estão conversando, não, precisamos acabar, os policiais conversando, não tem nada a ver com o filme. E um letreiro, que é aquele letreiro do começo. Mas é claro que o Poderoso Chefão, ele fez para o cinema de gangster, para o gênero, né? O mesmo que o Psicose tinha feito para o cinema de horror. Então, ele está nesse patamar, assim, o Psicose fez isso e transformou o filme de horror num cinema, num gênero sério. Exato. E o Poderoso Chefão fez a mesma coisa para o filme de gangster. Se tornou uma coisa, né? E o Coppola se tornou milionário, logo depois. E perdeu tudo. Perdeu tudo depois com a Pouca Limp Sinal e com o Fundo do Coração, porque ele voltou a zootropa dele, né? E aí, depois ele falou que ele fez o... E fizeram dois, né? O dois, que na verdade era o complemento do um mesmo. Era para acontecer. Vou citar ele, aí você vê se eu estou citando correto. Porque ele diz assim, ele entende o Poderoso Chefão como a história do Michael. Sim, sem dúvida. Quer dizer, do cara que era o bonzinho, o legal, que não queria participar das coisas escusas da família, né? E que se viu obrigado. Que essa é uma boa discussão. Essa história de eu me vi obrigado a assumir isso. Não teria outra opção. Tem bastante gente que olha assim. Ele não tinha outra opção. A única coisa que ele tinha a fazer era assumir o lugar do pai como o chefe, como o dom, né? O chefe da máfia. Eu não acredito muito nisso, mas a gente pode discutir um pouco sobre esse assunto. Mas voltando, isso era assim, né? Ele via assim e acabou. E de repente ele quebrou, ficou sem dinheiro, e alguns anos mais tarde ele fez o 3 para pagar a dívida. E ele fala claramente, eu só fiz porque eu devia muito dinheiro. E o filme é ótimo o 3. E ele fez praticamente tudo que ele fez nos anos 80, depois do Fungo do Coração, foi para pagar a dívida. Praticamente tudo. Mas aí a gente pega os filmes e são filmes pequenos. São filmes que, Cotton Club, Pegue Sul, Jardins de Pedra, não são filmes que vão dar dinheiro e vão servir para pagar a dívida nenhuma. Até paga um pouquinho. Aí o Poderoso Chefão, ele já tinha pagado boa parte das dívidas quando ele fez o Poderoso Chefão, mas ele conseguiu quase liquidar. Acho que ele só liquidou no Drácula. O Drácula. O que faltava. Exatamente. Mas aí faltava um pouquinho. Foi um sucesso. E é um belo filme. É, exatamente. Mas o 3 surge nisso. E é engraçado, porque ele sugeriu, tanto no 2 como no 3, ele sugeriu Scorsese para dirigir. Num primeiro momento, ele não queria dirigir o 2. Ele falou, escolha o Scorsese. Aí ele falou, não, tem que ser você. Aí ele falou, tudo bem. Eu vou desde que se transforme, desde que passem os dois filmes juntos numa outra montagem que eu vou fazer, eu vou idealizar, mas não fizeram isso. Até tem uma. Parece que saiu em VHS. A montagem dele. É, a montagem que seria linear, né? Ou mais próximo do linear. Mas eu nunca vi, assim. Ouvi dizer que tinha saído em VHS. Parece que sim. Nos anos 80 e tal. Mas é isso. E sobre o Michael, é a tragédia. Nesse sentido, a tragédia, por quê? Porque ele tinha opção, também concordo com você. Eu acho esquisito falar que não tinha. Muita gente diz isso. Mas essa opção ia fazer com que a família dele saísse desse patamar financeiro para esse aqui. É claro, eu no lugar dele faria isso. Prefiro ter uma família. Mas é aquela coisa também. Eu acho que o 3 mostra um pouco isso, que ele está totalmente arrasado. Eu posso falar do filme? Deve. Sem problema nenhum. Ele matou o irmão. Claro. Ele é arrasado porque matou o irmão. É. Então o 3 é muito isso. É ele com a culpa. E ele, em um momento, ele fala, eu tento livrar, limpar o nome da família, mas quanto mais eu subo, mais eu vejo podridão. que é o envolvimento com o Vaticano. Então, ele tentou... Ele até tentou... Se salvar, né? Você vê que no 2, tem uma coisa que é muito interessante no 2. Ele sai de Nova York, maior comunidade ítolo-americana da América, e vai para a Nevada. Ali para um rancho em Nevada, próximo de Las Vegas, que é tipo americano mesmo. Eu acho que é em Lake Tahoe, não é isso? Você não me engano. É por ali. E, assim, ele faz um processo de desitalianização da família. Ele se cerca de americanos. Uma cena emblemática disso é daquele mafioso Frank Petangeli pedindo para tocarem a tarantella. Ele pede, nós vamos a tarantella na festa, logo no começo. E aí eles começam, eles não entendem o que ele quer na tarantella e começam a tocar o Pop Goes the Weasel, que era uma música inglesa muito conhecida nos Estados Unidos, nesse momento aí, no pós-guerra. Então, é aquilo. Ele se... O Alnary mesmo, que virou o personagem, Alnary, né? Virou o braço direito dele, já é... Você vê que ele está cercado de americanos, né? Ele se cerca muito mais de americanos e... A prática dele... Ele era até mais cruel do que o... Mais cruel. Do que o pai dele. Está certo? Ele ficou... A ponto de matar o irmão. Está certo? A ponto... Né? De... Mas aí você vê, ele não faz... Isso teve um preço, né? Ele pagou o preço com... Estando muito mais velho. No 3, ele aparece... Ele devia ter o quê? Pela sucessão cronológica, ele devia ter 55 anos, 56, no começo do 3. E ele parece mais do que isso. Ele parece batido, curvado. Ele parece meio diabético. Um monte de problema. Solitário, né? Desesperado ali para voltar a ver os filhos. Ele escreve uma carta no início. Então, esse foi o preço, né? Para manter a família com status. Pelo poder. Pelo dinheiro. Ficou solitário, como o pai dele não tinha ficado. O pai dele tinha... Morreu do lado da família. Fez um monte de coisa errada também. Fez. É uma história. É, mas o pai dele ainda tinha um... E era outra época também, né? Eu acho que o U mostra bem isso quando vê... Quando o Vito Corleone tenta evitar que as drogas entrem no bairro. O pós-guerra trouxe isso. Droga não pode, né? A gente faz outro tipo de coisa. A gente faz jogo. Até mulheres. Mas droga não pode. Quer dizer, prostituição em jogo. Vai no jogo. Era a maneira deles ganharem dinheiro. Mas droga ele não queria. E com as drogas, com os bairros se enchendo de drogas, veio também a violência. E tudo ficou mais violento. E o Alpatino já estava banhado de sangue desde que ele matou o Soloso lá e o policial. Então, ali... Não tinha mais. Parece que ele... Nesse sentido, é um personagem trágico porque parece que ele não tem opção. Ele vai para aquele caminho e não consegue sair. É, ele tenta negar no começo. O tempo inteiro. Não é minha família. Ele se afasta da família. É minha família, não sou eu. Exatamente. Ele nega para a mulher, para a namorada. Não é isso? Que é a Diane Keaton. É. Não sei. Eu tenho... Eu adoro a trilogia. Mas eu tenho esse incômodo no sentido de falar... Ah, parece que era assim que tinha que ser. Eu não sei se você entende isso. Não, claro que não. Não, não era assim. Mas na construção que ele faz do Michael Corleone, até dá para entender o que... A tragédia do personagem, como ele não teve outra saída de acordo com a personalidade dele. Claro que ele tinha um monte de outras saídas. Então, porque os preços... Quer dizer, ele pagou até perder a filha na assassinada, lá no final dos finais, no terceiro. Exato. O preço é infinitamente maior do que a decadência do poder da família. Não é isso? Exatamente. Mas ele não soube olhar isso. A questão é... Eu acho que a grande chave aí... No 2, não. No 2, ele tinha opções. No 1, ele não tinha. Aquele massacre final, ele foi obrigado a fazer. E o pai dele dá a dica. Aquele que te chamar, é o que vai te trair. E era justamente o que era próximo da família e tal. E ele não tinha outra saída senão matar todos aqueles das famílias rivais. Porque senão o morto ia ser ele. Ele ia ser morto. Eu entendo. Mas no 2, no 2, a gente vê que dá. A gente vê que as operações, enfim, cresceram, que tem maneiras de negociar. E ele não precisava tanto da violência. Não precisava matar o irmão. Foi muito forte. Não precisava. Foi muito forte. Essas opções, então, claro, ele tinha a opção de perdoar o irmão. É uma demonstração de poder também, não é? É. Uma demonstração de poder. Matar o irmão, é um pouco das coisas lá antigamente que falavam, matava o rei, né? Ou o rei matava o irmão. O cara virava rei, já matava o irmão para não ter... É, para não ter disputa pelo trono. Para não ter disputa e tal. É uma coisa um pouco... É uma coisa assim, o poder... Eu sou o poder. É, ele matou... Até a morte, vai, do ponto de vista... A morte do marido da Cone, no primeiro, também poderia ser evitada. Também é isso. Poderia ser evitada, é. Mas, enfim, do ponto de vista dele, do personagem, na cabeça dele, não, porque o cara tinha provocado a morte do irmão dele, o Sony. Ele tinha feito aquele teatro que levou o Sony a dirigir sem segurança, praticamente, e foi... Caiu na emboscada. Mas é engraçado esse negócio, né? Porque o 3, você nota que o 3 não precisaria ter. Mas você nota que... Não ia existir. Não ia existir. Não ia existir. Tinha acabado. Não tinha necessidade de existir o 3. A saga tinha, né? A morte do irmão tinha sido aquele personagem trágico, já estava construído, você já imagina o futuro dele. Mas a engenhosidade do Coppola foi fazer com que esse 3 entrasse na saga e fechasse a saga de maneira brilhante. Tem gente que acha que é o melhor, né? Tem muita gente. Eu, durante muito tempo, achei que era melhor. Você achava que era melhor? Eu achava o melhor. Hoje, eu já... Eu acho que o primeiro ainda é o melhor. Mas eu acho, por exemplo, o terceiro, o mais melhor que o segundo. eu acho... Vamos falar apaixonadamente? Os 3 são nota 10. Não é 10 mais, ou 3Ds. Não é 10, não é 10 mais, mas se eu tiver que fazer o meu hierarquia, eu coloco o segundo em último. O segundo é o menos melhor, vamos dizer assim. Porque ele tem ali aquela... Ela é muito grande, tem certo ponto inflado, é um tanto irregular lá pelo meio. Mas, enfim, são 3 filmaços. Então, isso é muito discutir, né? Filigranas, assim. Bobeirinhas. É. Porque isso que eu acho a engenhosidade do Coppola, de construir de uma forma esses 3. Quantos anos depois foram? 8 anos depois, sei lá, na história? O 3, não. Não, o 3 foi lançado em 1990. Então, ele foi lançado 16 anos depois. 16 anos depois do 1. É, depois do 1. Então, e o cara conseguiu enfiar. Exato. E na história é por aí também. Acho que é 18 anos depois. Porque a história do 1 acaba acho que em 61, do 2, né? Acaba em 61 e depois a gente está em 79. Então, são 18 anos. E conseguiu enfiar direitinho. É, ficou perfeito. Porque a gente percebe como aquele personagem que encerra o 2 desolado ali, à beira do lago, depois de ter observado a morte do irmão, amando dele, como ele se transformou naquele outro personagem solitário, morando numa cobertura de Nova York, sem os filhos, que os filhos que ele tanto guardou, né? Os filhos quando cresceram já foram para longe, já foram se educar longe. Enfim, perdeu o filho também que ele queria que fosse advogado dele para a música, né? O filho se tornou cantor de ópera. Enfim, eu acho que... Preciso falar também do personagem do Robert Duvall, que é um personagem que nos dois primeiros é muito importante. O consigliere, que depois se torna só um advogado, né? E fica muito mal com isso. E no 3, ele não quis fazer. Ele não quis, eu não lembro por que motivo, se ele tinha outro... Eu já li sobre isso, mas agora eu não lembro. E quem entra no lugar dele? O George Hamilton, que é mais um, né? É um playboyzinho ali, advogado, mais ao gosto da época. Então, você rompe todos os laços que você tinha com a máfia italiana. Só que, pro azar dele, surge o filho ilegítimo do Sony, que é o Andy Garcia. E aí ele não teve outra saída assim, não, não. Então, vem pra cá. Não, então, já que não consigo me livrar da podridão, da corrupção, de todo o mal, você vai ser, você vai dar continuidade à família. Estou velho demais pra isso. Então, acho que, ao mesmo tempo, o 3, ele é um filme mais melancólico, seguindo a linha do 2, e, ao mesmo tempo, ele acentua no operístico, principalmente na cena, no momento mesmo da ópera. No final, e no final. E quando morre a... Sim, quando morre a filha e todas essas reações ali. são reações... Você percebe que são mais exageradas? Elas não estão dentro de um naturalismo mais da época dos anos 70 como era no outro. Eles estão numa coisa exacerbada, aquela coisa... Ah, meu dramalhão, mesmo as reações... Mas é poderosa essa ser, muito poderosa. É muito poderosa. Até porque ela briga com todo o registro da trilogia, né? Ela briga no sentido de ser muito mais operística e melodramática ainda do que era já. Porque a trilogia toda ela se desenvolve dentro desse melodrama, desse operístico, né? Mas o 3 chega nesse momento, explode. Isso explode e vira ópera, assim, no mais alto índice. É a cavaleiria rusticana. É a cavaleiria rusticana. E aquela mesma montagem paralela, né? Que ele usou no 1. Ele usa também no 2, mas no 2 é menor. No 3 e no 1 é uma montagem muito bem feita em que ele intercala momentos da ópera com momentos de todos os assassinatos, que o Andy Garcia promoveu com o conselho, sob o conselho do Michael Corleone, o personagem Vincent, o personagem do Andy Garcia. E eu acho que é um desfecho extremamente coerente para toda a trilogia. Então, o que era para ser um dístico ali nos anos 70 virou uma trilogia e fez todo o sentido. E eu acho que isso é... Grande parte do valor disso está no Coppola mesmo. Então, e depois, assim, não vou dizer que ele foi citado, o filme, mas a maneira de se fazer do Coppola, desse filme, foi reproduzida em outros filmes, não é isso? Parece que ele conseguiu fazer um jeito... Do próprio Coppola. É. Sim, é. Só que nem sempre deu certo, né? Então... O Apocalipse Sinal teve sucesso. Ele era... Teve um... É, mas ele gastou muito, então ele ficou com dívidas ali com o Apocalipse Sinal. E aí ele vai e faz do fundo do coração, recriar Las Vegas em estúdio, com aquele visual neon. Foi um fracasso. Foi um fracasso. O filme é lindo, o filme é belíssimo, mas foi um fracasso, assim, retumbante, que aí fez com que ele ficasse mergulhado em dívidas. Quer dizer, mas ele não muda realmente esse modo de fazer, de criação dentro do caos. É muito do Coppola. É muito desse artista. É muito de vários outros artistas italianos. Por mais que tenha italianos e não só. O Visconti, por exemplo, por mais que tenha um rigor, um planejamento muito grande ali, também tem... Ele se dá o luxo de algumas liberdades ali no Leopardo, o Fellini. Ao mesmo tempo que ele fazia quadro a quadro, chegava na hora e ele fazia outra coisa. É. Então, tem uma cena no Leopardo que eu adoro, que é o... Eles entram no palácio do príncipe de Salinas, que é o Bertrand Casta. Você ouve a voz dele, mas você não vê. O Bertrand Casta não está ali. Quer dizer, e não... Você... Tudo bem. Tudo bem. Você sabe, ele está, mas não está. Você só vê todos os outros, menos ele, mas você ouve a voz dele. Então, quer dizer, ele está no... Está lá no ambiente. Na narrativa, ele está lá no ambiente, mas ele não aparece. O Bertrand Casta não aparece. Então, umas liberdades assim, incríveis que o Visconti toma, é que eu acho que... Não é bem... Falar que é caos pode dar uma impressão errada. Eu acho que liberdade é a palavra mais certa. Ele se via livre para arriscar. Mas era um momento também, não é? Do cinema. Mudou. Mudou. O cinema de hoje não tem nada a ver com isso. Não tem. Só se a pessoa tiver... Ou o pessoal for se autoproduzir e ela tiver muito dinheiro para fazer um filme com certa liberdade, mas é muito raro. Muito raro. Você tem alguma liberdade... O que aconteceu dessa época? 60, 70, até comecinho de 80, vamos dizer assim, onde existia um valor do diretor para agora? Qual que é a tua... Olha, muita gente, muitos historiadores costumam culpar o Michael Timino por ter feito a obra-prima O Portal do Paraíso. É um filme com orçamento muito além do que estava previsto e tal e foi um fracasso porque o estúdio não quis lançar. Mas eu acho que foi um... A culpa não é só do Timino nesse sentido. Vários outros diretores nessa época tiveram filmes mais ousados e que não foram tão bem de bilheteria e Hollywood sempre viveu de bilheteria. Esse momento da nova Hollywood do Coppola do Scorsese não teria existido se não tivesse tido sucessos de bilheteria com baixo orçamento. Aí chega o rock. Afinal é lucro, é um business. É business. Cinema é business. É. Em Hollywood, principalmente. Mas é business ali. E aí teve esse ato que vai de meados dos anos 60 até o final dos anos 70 em que alguns diretores tiveram mais poder porque eles não sabiam mais o que o público eu queria ver. Mas aí surgiram dos blockbusters e o Poderão Chefão é um deles. É um deles, exatamente. Depois chega Tubarão. Depois o... Mas era toda a molecada. O Spielberg também era uma molecada. Era a molecada. Certo? Então, tem o Lucas. Jorge Lucas. Também era um moleque. Era toda a mesma molecada. Era a mesma geração. Era a mesma turma. A mesma turma. A mesma geração que promoveu esse ato, esse espaço de invenção dentro de Hollywood, de certo modo fez os filmes que levariam para o outro lado. E também, molecada, no sentido do público também. Porque a frequência média do público, de idade, do público, já vinha diminuindo nos anos 60. E começou a diminuir cada vez mais. Eles começaram a ver que os jovens querem Guerra nas Estrelas. Olha o sucesso que fez o Guerra nas Estrelas. Ou um filme tipo Rock, que rendeu muito lucro porque foi um filme barato. Ganhou Oscar. Então, prestígio e lucro. Ou Embalos do Sábado à Noite. Que Embalos do Sábado à Noite foi lançado primeiro numa versão barra pesada. Uma versão com estupro, com tentativa de suicídio. Depois eles falaram vamos lançar uma versão censura livre, sem os temas adultos. E fez um sucesso estrondoso. Enfim, Hollywood começou a mudar nesse sentido. Começou a ver que Guerra nas Estrelas mostrou que apostar em grandes orçamentos, em efeitos visuais, dá dinheiro. O retorno é maior. E aí ferrou. Porque aí deixou, o cinema inflacionou, só começaram a fazer filmes de grande orçamento. Aos poucos, os filmes mais adultos foram relegados. Durante os anos 80 você ainda tem vários exemplos. Mas são... Você tem que negociar muito. Vai variando. Vai variando. E o diretor mandando cada vez menos. Exatamente. O diretor com cada vez menos poder. É. E aí você vai, ou você faz o jogo ou você não faz. Aí tem aquele negócio nos anos 80 imperou aquele negócio do... É um filme para o estúdio, um filme para mim. Então, ah, tá. Você deixa eu fazer esse filme? Tá. O que você quer em troca? Você faz esse aqui. Porque esse aqui vai dar sucesso. Vai dar... Vai dar dinheiro. Eu deixo você fazer esse. Exatamente. Se você fizer aqui. Então, vários diretores entraram nessa. E eles falavam abertamente, né? Esse é o meu filme, esse é o filme que eu fiz para mim. Tiro na noite do De Palma. Aí depois o Carface. Eu fiz para o estúdio. Só que, claro, esses diretores transformavam essas obras que eram para o estúdio em obras pessoais. Porque eles eram muito talentosos. Carrie e a Estranha do Brian De Palma, não é isso? Maravilhoso. É, então. É um filme de terror. É. Fez um sucesso enorme. É, exatamente. Em cima do livro do Stephen King. É. E era isso. Você tem esse jogo que eles tinham que... Mas mesmo assim, o De Palma hoje já não consegue mais quase fazer esse filme. Zero, né? Ficou um tempo. Agora parece que vai rolar um. Mas ficou um tempão tendo que recorrer a mecenas europeus. porque não dá. Em Hollywood ninguém bancava. Bom, Woody Allen vive disso, não é isso? É que o Woody Allen faz filmes baratos. É. Woody Allen não dá muito prejuízo. Mas ele teve um momento ali nos anos 80 que a carreira dele ficou, né? Ficou a um fio. Porque dizem que ele foi um dos responsáveis pela falência da Orion, né? Ah, é? Não dá pra falar com certeza. Porque aquela coisa, você tem que apontar um culpado pra ostracizá-lo, né? De alguma forma, esse cara vai ser ostracizado porque faliu. Mas não é bem isso, né? São algumas apostas que deram errado. Mas enfim... Mas hoje não se aposta tanto, não é isso? Não. Eu sinto que o cinema tá muito mais... Você ou vai pro baixo orçamento total, cinema independente mesmo, de guerrilha, como falam, ou você tem que se enquadrar em uma série de... Um super-herói. No final, hoje... Em Hollywood, é. É super-herói, né? Em Hollywood, é super-herói. Com um ou outro autor, tipo James Gray, Clint Eastwood, Michael Mann. Um ou outro... Até o Scorsese, que já tá fazendo filmes mais grandiosos pro Oscar, mas ainda tem uma autoria ali. Ou você vai pro super-herói, não tem jeito. E o que você acha, então? O que você acha disso que você se apaixonou lá atrás? Qual que é o teu sentimento hoje dessa vivência de cinema? Eu acho que hoje a gente tem... Eu continuo apaixonado. Eu continuo... Eu gosto de ver... Quando você é apaixonado por cinema, você gosta de ver filme ruim até, né? Você vai... Putz, deve ser ruim, mas eu quero lá ver como é que é. A gente só não vê tudo porque não dá tempo. Mas eu acho que, claro, não dá pra falar que o cinema continua bom como era. Isso é impossível. Acho que só é fruto de não conhecimento do cinema do passado, falar isso. Mas claro que tem filmes bons. Muitos filmes ainda são feitos e alguns deles são bons. O que as pessoas esquecem é que a gente hoje, o que a gente tem com facilidade do passado é o que... é o que de melhor se fez. Porque você vai lá, se você entrar numa máquina do tempo e você voltar pra 1956, você vai ter o rastro de ódio, você vai ter um homem errado, do hitbox. Vai ter um monte de coisa ruim também. 90% sempre é ruim. Exato. 10% é que é bom. Sobra os 10% hoje. Exato. Os 90% já foram pro lixo. O que eu acho, é que aí vai no outro assunto que tem a ver com o que eu pesquiso também, que é a crítica de cinema. Eu acho que a crítica de cinema, como deixou um pouco de fazer um papel, deixou de ter aquele papel mais... de guerrilha, de guerrilha não, mas de batalhar pelo cinema como era antes. A crítica tá mais acomodada nesse sentido e eu, claro, estou no meio disso. Que, sabe, o que vai... Mas perdeu também a importância. Antes, um crítico de cinema, se ele falasse que o filme... Ah, esse aqui não funciona, aquele filme tava ferrado. É, eu acho que sim. Hoje, falou... Ah, as pessoas já não ligam... Já. Por quê? Porque todo mundo... Você não liga mais pra opinião de um cara que é especialista, vamos dizer assim. Porque hoje todo mundo é especialista. Porque hoje todo mundo vale tudo. Meio virou futebol. Todo mundo é técnico. É. Eu acho que com cinema tem isso. Engraçado que com outras atas não tem. Ninguém vai... Então, mas cinema virou assim. É que nem propaganda. Todo mundo sabe fazer. É, a ponto de... Não, todo mundo... Você vê nas redes sociais que o cinema não é isso. O cinema não... Ah, tá. Você sabe o que é o cinema, então. Ah, legal. Então, todo mundo sabe o que é o cinema. Então, todo mundo sabe o que é o cinema. 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 Então, diluiu muito. Muito o cara que estudou e etc. Já não vale tanto. Exato. Eu acho que a crítica... Antes você ia, você tinha... Pai, vou dar o exemplo máximo que é a caída de cinema. Você ia lá, você tinha os críticos que trabalhavam na revista e trabalhavam na revista e ganhavam. Hoje já ninguém ganha dinheiro com crítica. Ninguém mais. Você vai fazer com doadoria, você vai dar aulas, como é o meu caso, vai para a academia, tentar bolsa de doutorado, que é o meu caso. Você vai viver dessas coisas. Você não vive mais de escrever crítica. Não tem mais essa possibilidade. Porque você ganha, mas não é muito. Então, isso no mundo inteiro. Não é, Brasil. Então, de certo modo, essa seleção de filmes que está sendo feita agora, eu, pelo menos, acho, e não sei se na época não, na época você vê que nem tanto, mas eu, pelo menos, acho muito mais equivocado do que se fazia anteriormente. Anteriormente, claro, tem muitos filmes que são famosos, tipo, A Um Passo da Eternidade. Eu acho um filme fraco. Não acho um grande filme. Mas ficou. Ficou para outras gerações. Tornou-se um clássico. Um filme importante. Para mim, é um equívoco. Mas é um. Um aqui, um ali. Hoje, você só tem equívocos. É impressionante. Eu pego aqueles livros, mil e um filmes para ver antes de morrer, e sempre que sai uma nova edição, você tira alguns filmes antigos para colocar novos. E quase sempre são filmes ruins, os novos. São os piores. É melhor morrer antes. É melhor morrer antes. É. Não chega aí, tá? Começa lá para trás. Eu não entendo por que isso acontece. Eu acho que isso é culpa da minha geração de críticos. É desinformação, não é? Também. E as pessoas também acham que o mundo começa quando elas nascem. Talvez seja. Elas começam a abandonar o passado. Ou eu estou errado e esses filmes são bons e eu vejo como ruins. Você não percebeu. Pode ser também. É uma alternativa. É. Mas eu, a partir do... Se eu escrevo um texto ou se eu estou aqui falando, sou eu. Então eu tenho que falar o que eu penso. Não vou falar. Esse filme é muito... Filme que eu não gosto, que é As Horas, por exemplo. Até conheço críticos que eu respeito muito. Robin Hood, que já morreu. Defendi As Horas apaixonadamente. Eu acho que continuo achando fraco. e está, por exemplo, nesses mil e um filmes para ver antes de morrer. Enfim, eu não vou falar que o filme é bom só porque ele está ali. Claro. Mas assim, se você sente que dos anos 80 em diante, o índice de filmes ruins, do meu ponto de vista, aumentou nesses livros. E aí é um... Eu acho que é um problema de certo modo da crítica. Pelo menos faz sentido. Para mim, faz sentido. Não sei se para outros vai fazer. Mas enfim, é a minha visão. Bom, vamos encerrar. Vou voltar para o contexto do Poderoso Chefão e pedir a tua opinião ou a tua visão. Vai, talvez seja melhor. dentro daquele contexto. Quem você acha que somos nós ou quem o filme coloca que somos nós, humanos? Dentro do contexto ali do Poderoso Chefão? É, então. O que você acha que o filme passa a respeito da nossa natureza? Ah, bom. Exprime o filme. Quem que somos nós? Eu acho que... Humanos, naquele ambiente, naquela mensagem. O filme passa um monte de coisa. Eu acho que é um pouco isso. A gente tem uma tendência à violência que se a gente não souber evitar, a gente vai entrar nela. Eu acho... Porque como você vê crimes passionais acontecendo aos montes e às vezes não são pessoas ruins, mas são pessoas que tiveram um contato com algo de muito ruim dentro delas em algum momento da vida e que fizeram crimes horrendos. Ou às vezes são pessoas ruins mesmo, mas eu acho que a gente tem uma propensão à violência que a gente tem que guardar, a gente tem que lutar contra ela o tempo todo. Talvez seja isso. Eu acho que a gente... nós somos um pouco um pouco de Michael porque a gente quer o tempo todo se afastar do lado ruim do mundo e preservar aquilo que é bom, preservar as coisas boas, mas principalmente quem? Que é a personagem da Diane Keaton, que pensa em preservar de uma maneira muito mais. eu acho que ela é a grande personagem do filme, na verdade, a personagem da Diane Keaton, mais do que qualquer outra mulher no filme e mais do que qualquer homem do filme. Apesar de ter se casado com... E suportado também. E suportado muitas coisas antes de ir embora. Suportou muitas coisas. Apesar disso, eu acho que ela que é a... vai, somos nós ali. É isso aí. Obrigado. É isso aí. É isso aí.